Fala Tec! Bem-vindo ao canal ReiTec, eu sou o Reyson Santos e bora para mais uma análise. Hoje eu vou estar fazendo a análise do Samsung Galaxy S20 Ultra. A Samsung está lançando mais uma máquina. O S20 Ultra vem com sistema operacional Android atualizado, que é uma versão 10, também com Samsung OniWi 2.1. A Samsung, assim como a Xiaomi, vem implementando um sistema a mais nos seus próprios dispositivos, que é a OniWi, no caso da Xiaomi, é a MiWi, que é como se fosse uma segunda caixa de ferramentas, uma configuração a mais para o dispositivo, que permite entrar em modo leitura, já vem com aplicativos para otimização do próprio dispositivo, ou até mesmo aplicativos para mudar o tema do dispositivo, tipo a Home dele. Vem com o chipset da Samsung Exynos 990, com nada mais nada menos do que 12 GB de memória RAM, com uma memória max de 128 GB de memória. E a memória interna é incrível para você que tem a necessidade de armazenar várias informações no dispositivo. Para você que chegou agora no canal, não se esqueça de se inscrever, dar aquele joinha, escreve aí no comentário o que você achou do vídeo. O S20 Ultra também tem a capacidade de memória híbrida expansiva de até 1000 GB, com uma tela de 6.9 polegadas. Tela AMOLED com produção de 16 milhões de cores, resolução de tela de 1440 x 3200 pixels. É quase que padrão aí a quantidade de pixels ser aí 16 milhões. Quanto maior a quantidade de pixels, maior vai ser a reprodução de cores. E assim dando uma qualidade a mais para as imagens, seja para vídeos ou para fotos. Vem com 4 câmeras, com a câmera principal de 108 megapixels, com as outras câmeras secundárias de 48 e também de 12 megapixels. A prontada é de 40 megapixels. Se a questão é imagem, tirar foto e vídeo, esse é o celular. Eu estou para dizer que está meio que pau a pau aí com o Moto Edge Plus. Questão de qualidade de imagem e resolução. A resolução da câmera é de 12.000 megapixels por 9.000. Também tem a estabilização ótica, autofoco, autofoco por toque, zoom ótico de 4x estabilização HDR. O HDR tem a função de estabilizar a imagem e também aumentar a qualidade dela em 8K e também é UHD. A qualidade do UHD é 4x maior do que o Full HD. Ou seja, para você que gosta de ter imagens em alta resolução, em alta definição, você que gosta de tirar foto, esse dispositivo seria o ideal para você. Sem falar a autofocagem de vídeo, estabilização também em vídeo e também te tira foto em vídeo. Tem a estabilização HDR para vídeo. Antes era feito só para fotos, hoje essa tecnologia HDR também está sendo implementada para fazer gravações. Mesmo você estando em movimento, correndo ou andando de bicicleta, o vídeo não vai sair com tantas interferências de movimento. Faz vídeo em 4K com a câmera frontal com uma bateria de 5.000 mAh. Tinha que ser uma bateria poderosa dessa para fazer tudo o que esse dispositivo faz. Tem um baita de processador interno. Se a questão é memória, resolução de imagem, vídeo e processamento, você não vai ficar na mão com esse dispositivo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.